A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Daniel, sou de Capela, Serip. Sou dono desse astra aqui. As rodas 17, na Rusca. Eu mesmo preparei em casa lá, a suspensão. É isso aí. Quero botar ar, prender os dois pra frente. Dar uma moral nela dele mais, né? Porque quem tá na área mais confiável, é assim melhor de andar, né? Na cidade da gente é ruim de andar. Mas nós gostamos que gostamos, tem que manter o carro baixo mesmo, né? É o jeito. É isso aí. Beleza? Se inscreva no canal aí. Vs no filme. Youtube aí. E dê a moral aí. Baixa aí muito no like aí. Compartilha aí. Que aí o bicho é moral aí. Que aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.